Náutico vence o Operário do Paraná e consegue sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. E o primeiro gol sai aos 33 minutos do primeiro tempo. Gol do Náutico, Jean Carlos recebe na direita e joga na área. Léo Passos vem a mina, faz o giro e serve o Nilquinho que bate rasteiro para abrir o placar. Náutico 1 a 0. 33 minutos do segundo tempo, saída errada do Fantasma, Jean Carlos recebe na área e bate cruzado. A bola para os pés de Richard Franco, que toca de calcanhar para a bomba do Luiz Felipe. É o segundo gol do Náutico e o placar final. Náutico 2, Operário 0. Não é o segundo gol do Náutico.